A escala da luta entre Gojo e Sukuna é algo antes nunca visto, com poderes e técnicas ocultas o resultado dessa batalha segue incerto, mas de uma coisa sabemos, novos poderes serão liberados e já temos dicas de quais são eles. Quero saber o que acontece quando dois deuses lutam? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Esse capítulo de Jujutsu Kaisen foi muito legal, porque ele parece apenas um combate justo, amplo, mostrando toda a potência e o poder dessas duas lendas que são Gojo e Sukuna, mas tem umas coisas perdidas nas entrelinhas que acabaram me chamando a atenção e que podem revelar mais coisas dos poderes dessas lendas, principalmente do Sukuna. Então assiste até o final porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever. Se você já é um feiticeiro bonitão, igual o Gojo perdendo a sua roupa, faz o que? Dispara o like pra dar força nesse vídeo. E agora com vocês tudo sobre Gojo vs Sukuna. Então vamos lá meus amigos, capítulo 224 de Jujutsu Kaisen foi muito legal. Apenas dois caras lutando em uma escala impossível e se divertindo, porque você sabe, são coisas do dia a dia. Eu amo a arte aqui desse capítulo, tenho que elogiar a Kutame, especialmente no cenário que está sendo obliterado ao redor de Sukuna e Gojo. Eu acho que GG se concentrou tanto na arquitetura aqui, porque ele realmente queria muito passar a sensação de que esses dois monstros podem destruir prédios, cidades, até nações, se eles quiserem e ainda sair ilesos. É assim que deuses lutam. A escala dessa batalha é enorme, tanto no universo quanto fora dele. E sem dúvidas é uma coisa que todos esperamos desde o capítulo 2. E a partir de agora eu posso dizer, a espera valeu a pena. Agora, temos que destacar algumas coisas aqui. Jujutsu Kaisen, ela é uma série que tende a complexidade, não só pelas suas técnicas. Como eu gosto de dizer, se Jujutsu Kaisen fosse uma ciência, matemática talvez seria a sua área de atuação. Mas existe muito mais aqui, a Kutame é muito bom em deixar entrelinhas apenas com imagens, pequenos quadros e é muito fácil perder isso em apenas uma leitura. Antes de se aventurar nisso, podemos começar falando aqui da metáfora de Sukuna sobre Gojo ser um peixe a ser descamado, que torna sua técnica relacionada à cozinha ainda mais provável. Eu já trouxe um vídeo disso no passado, mas saibam que clivar e desmantelar são termos utilizados para desossar animais. Temos Sukuna, rei das maldições, que pode ter sido um canibal, mas temos que ver também o Sukuna antes disso, que pode ter sido um cozinheiro. E trouxe essas habilidades com facas para um nível puro de poder. Agora, um momento que acabou me tirando um sorriso, que talvez você não tenha notado, é especificamente nesta cena onde temos Sukuna fazendo um movimento característico da arma espiritual Legan. Uma referência encantadora a Togashi, seu icônico Yu Yu Hakusho. E ainda nesta cena, o que me chamou bastante atenção é a reação de Gojo ao golpe. Lembrem que, com os seis olhos, ele vê a Matrix de energia amaldiçoada. Mas aqui, a julgar pela reação de Gojo, depois de testemunhar o desmantelamento acertando o prédio enquanto ele desvia, é possível que desmantelar e clivar seja algo a mais do que apenas barras de energias amaldiçoadas e cortantes. Temos uma expressão de perplexidade de Gojo. Falta de movimento, cauteloso, defensivo e surpresa dos olhos arregalados com o prédio sendo cortado. Isso me faz pensar que talvez ele não viu nenhuma lâmina vindo do ataque. E onde eu quero chegar com isso, galera? O verdadeiro poder de Sukuna e o segredo disso é que podem estar nas tatuagens que ele carrega. Que eu acredito que podem ser duas coisas. Primeiro, primeiro é que Sukuna é tão forte na sua forma completa original, que ele pode ter começado a colocar selos em si mesmo, um após o outro, pra tornar, quem sabe, suas lutas justas e ter um desafio. E mesmo assim, ainda acaba destruindo todo mundo em segundos sem muito esforço. Ou então, pode ser que as lindárias armas que Sukuna carrega estejam armazenadas nesses selos, nessas tatuagens. E pode inclusive ser a origem do clivar e desmantelar. Se forem ferramentas de grau especial, Gojo vai ter problemas, visto que são as únicas poucas coisas que ignoram o seu infinito. Vimos isso com Toji e a lança do céu invertida e a corda negra de Miguel. Então faz sentido que eles sejam selos e seu corpo que podem limitar sua força ou estabilizar a forma também do seu corpo. Porque o Tengen estabiliza sua forma utilizando técnicas de barreira. E eu acho que o Sukuna pode estabilizar sua forma utilizando essas tatuagens ou selos. Esta pode inclusive ser a técnica amaldiçoada original de Sukuna. A capacidade de armazenar ferramentas amaldiçoadas dentro do seu santuário malévolo. E por isso tem um alcance monstruoso e corta tudo em quilômetros de distância. Porém essas coisas que eu citei são da sua verdadeira forma. E agora com o corpo de Begumi temos uma outra carta na manga que talvez você não se lembre. Mas que eu tenho certeza que vai ser crucial para esse confronto. Isso é o presente de Yorozu dado a Sukuna antes da sua morte. Lembre de uma coisa galera. Yorozu foi declarada explicitamente por não ser capaz de criar ferramentas amaldiçoadas de grau especial. Mas se a técnica de Yorozu for algo no nível de Mai. Ela pode. Só custaria sua vida. E como ela estava morrendo. Poderíamos explicar que ela utilizou sua própria alma para fazer uma ferramenta de grau especial. É interessante isso. Guardem que esse presente vai ser relevante nessa luta. Sukuna vai passar pelo infinito ainda com toda certeza. Aliás quanto a cena de Gojo também parando o soco de Sukuna. Ali ele desligou o infinito. Apenas para agarrar o Sukuna e o levar para dentro do prédio que estava em queda. Então galera vejam que esse capítulo é aparentemente focado na destruição e poder. Mas tem muitas sutilezas nas entrelinhas. E apesar de quão altas são as apostas. Eu acho que Sukuna e Gojo estão gostando bastante dessa luta. Porque pela primeira vez eles estão finalmente enfrentando alguém que não vai ser finalizado em segundos. Eles podem fazer de tudo e aproveitar a diversão. Se pudermos chamar assim né. Porque ficar no topo é solitário. E para ambos isto agora está desaparecendo. Especialmente com os dois parados juntos. Aqui nessa cena final. Olhando para a destruição que eles causaram. E apenas dizendo que esse mesmo nível de destruição será causado em um ou em outro. A última cena com Sukuna e Gojo saindo dos escombros. Sorrindo como crianças felizes. É tão estranhamente emocionante. Gojo deveria desprezar Sukuna. Considerando que ele está literalmente possuindo o corpo do seu pupilo e protegido. Mas na verdade ele está gostando desta batalha. Porque sabe no fundo o quanto ele e Sukuna são bem parecidos. Antes de Getou Gojo poderia ter se tornado um Sukuna da era moderna. Já que ele é tão poderoso e naturalmente desequilibrado. Eu não estou dizendo que o Gojo não tenha moral. Mas acredito que as circunstâncias e as pessoas moldam sua visão do mundo para ser bom. E é por isso que eu estou muito curioso sobre mil anos atrás. O passado de Sukuna. Exatamente por esse motivo. Para saber o que o levou para o lado oposto. Muito legal esse capítulo né galera. Tenho certeza que o presente da Yoruzu vai ser utilizado nesse confronto. E vai acabar dando ruim para o Gojo por conta disso. Por enquanto o Gojo eu vejo ele com uma pequena vantagem. Mas Sukuna não mostrou nada. Ainda não usou nada das sombras. Nem mesmo seus poderes. Só o clivar e desmantelar que o Gojo conseguiu desviar. E o Gojo também ainda não se valeu do azul, do vermelho, do roxo. Talvez das outras colorações que podem existir nos seus poderes. É isso. O que você acha? Vai dar bom para quem? Quem vai vencer esse duelo? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma teoria também? Compartilha conosco aí. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto